Quando o pedido da reforma do barco da Mari 50 chegou até mim, o pedido foi feito assim, o Andy, você faz uma reforma em 10 dias. Eu até brinquei que eu era o Andy do Peter Pan, mas eu não tinha o famoso pó de pirim-pim-pim, então era impossível fazer um barco de pesca em 10 dias. Ele queria no tempo máximo possível. E foi aí que eu aceitei esse desafio. Primeiramente era um desafio fazer um barco de pesca que eu nunca tinha feito. Eu não tinha ido ver o barco quando eu aceitei fazer no máximo de prazo possível para entregar. Então os desafios foram de ambas as partes. Eu não tive tempo de fazer projeto, eu só entrei com a minha equipe lá, olhei e falei aqui vai ser isso, 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 vai ser assim, assim, assim. E vamos começar. E daí a gente começou, quando os móveis já estavam prontos e a parte da capotaria também, nós voltamos, né, porque antes disso não adiantava estar lá. Daí voltou todo mundo, voltou eletricista, voltou cara do papai de parede, voltou piso, voltou marcenaria, voltou capotaria, voltou hidráulica, estava todo mundo dentro do barco. Reforma, como se é de costume, tem um cronograma e é por ordem, né, de montagem, e nesse barco não teve ordem nenhuma, todo mundo trabalhava junto. Era, tipo, mais de 15, 20 pessoas entrando e saindo do barco todos os dias. Então isso foi uma coisa muito complicada, foi por isso que eu fiquei 17 dias nos finais para entregar e acelerar a equipe em Angra. e eu fiquei praticamente em imersão dentro do barco, porque eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que entregar no prazo, o menor prazo que eu conseguisse. Na primeira vez que eu entrei no barco, eu tive as ideias iniciais mais grossas, assim, né, de marcenaria, capotaria, que levava um pouquinho mais de tempo. E daí quando eu voltei, que eu fiquei imersa por 17 dias no barco, que veio a ideia do aquário na hora, então, tipo, arranjei a equipe lá e foi feito lá, tipo, em uma semana. A ideia do espaço gourmet na parte de fora também, que não tinha nada, não existia nada, era tipo um banco. Então a gente desenvolveu um espaço gourmet bem funcional, assim, sabe, bem barco de pesca, com um fogão bem simples, assim, bem, não foi nem 200 reais, mas bem alta pressão, sabe, pra ele fazer umas paídeas, fazer umas coisas boas, legais, gostosas, e uma cuba bem grande também pra gente poder, pra eles limparem os peixes, essas coisas ficam bem funcional. Eu coloquei uma TV de 55 polegadas, com lift dentro do móvel, e nesse mesmo móvel eu coloquei um café expresso pra ele, porque ele gosta muito do café, e eu fiz um espacinho de café ali também pra ele, como se fosse no móvel uma bandeja embutida. No sofá a gente tirou o sofá, a gente arrancou, cortamos o sofá em L, eu coloquei um móvel ali, pra ele ter mais coisas pra guardar, mais espaço, coloquei uma mesa em pedra ultracompact bem bonita, bem diferente, eu fiz um nicho diferente também, no meio de um móvel ali, pra não tinha, ele tá todo iluminado, e eu comprei uma decoração, assim, uns 15 minutos do segundo tempo de entrega, tipo, tava pra entregar, eu fui correr lá no fazano, peguei na loja de decoração, voltei e coloquei, ficou lindo, maravilhoso, tipo, deu um toque todo especial na sala. Na cozinha também, foi trocada e destruída essa cozinha, feita uma nova, reta, mais funcional, com quartzo, com lixeira dentro, uma cuba boa, e a gente trocou todos os móveis, é tudo novo, e eu entreguei esse barco em um mês e meio, então, tipo, foi uma obra rápida, eu tive que pensar numa obra inteligente. Então, a gente deixou muitas características do barco de pesca, como todos os contornos das janelas, das portas, eles ficaram todos os mesmos, eu usei papel de parede também, eu misturei, eu mesclei, couro nas paredes, papel de parede e móveis novos. Foi feita toda a iluminação desse barco todinha, eu coloquei fita de LED nas laterais, vários spots, e o teto também foi feito todo novo, não tinha estrutura no teto nenhuma. Nos quartos também a gente usou a mesma mescla de papel de parede, couro e móveis novos, todo enxoval novo no banheiro, tinha uma cuba rosa e uma cuba azul, e foi todo feito novo também, e eu também mesclei com pintura e pastilha e quartzo, trocamos as cubas, misturador novo, o piso foi feito todo novo, foi todo trocado, foi uma obra bem intensa, nesses últimos dias que eu fiquei direto em Angra, teve dias que eu ficava 17 horas, eu já estava me sentindo meio que abduzida, eu não pensava em outra coisa que não fosse na entrega do barco, eu respirava o barco e eu tive pessoas maravilhosas que ficavam comigo e que eu pude contar nesses últimos dias, e que fizeram acontecer, e ser um sucesso a entrega do barco. Na entrega do barco, como de costume, eu não entreguei o barco para o cliente, porque ele chegou de um passeio e ele queria pescar, então ele estava esperando na casa dele, já com toda a equipe do barco, os meninos, para só chegar, pegar ele e pescar. Então eu não tive oportunidade, e eu fiquei muito mais apreensiva, porque eu não sabia como ia ser a reação dele quando ele entrasse no barco, e eu queria explicar tudo e eu não pude, foi tudo uma surpresa, e ele mandou dois áudios maravilhosos, que eu não tenho nem palavras, da alegria e como foi satisfatório ouvir tantos elogios. A CIDADE NO BRASILE